Música Vem lá no meu quintal Uma rosa enxertada Vem lá no meu quintal 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 A rosa que não consinta Que o gravo te ponha a mão Vem lá no meu quintal 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 Vem lá no quintal Vem lá no quintal Vem lá no quintal E da nossa vida E são nossas mãos E da nossa vida A alma de outro lado Seja lá no meu final E é uma vida E é uma vida Senhora A nossa vida é chaminhinha Vem lá no meu quintal Uma rosa inenxertada Dá rosas tantas e tantas A seguir com a nozes brancas E dá outras em canais E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira ira Só me não vi o que é igual Vem lá no meu quintal É que é o Oliver do Senhor É que é o Oliver do Senhor É que é a Oliver do Senhor